Bem-vindos ao mais Artisticamente Divertido canal do YouTube. Hoje, então, a gente vai falar sobre o que é cloisonné, esmalte cloisonné. Então, não é o esmalte passar nas unhas, é uma técnica artística que é muito usada nas artes decorativas. Então, arte que decora aí objetos. Então, pode ser objetos de decoração, por exemplo, da casa mesmo, tipo um vaso. Pode ser joias, pode ser um relicário, pode ser diversos tipos de objetos aí. Então, o que acontece é que são objetos de metal. Então, mesmo no caso dos vasos, por exemplo, são vasos de metal, que isso existe também. Às vezes tem caixinhas, porta-joias, enfim, vários objetos. E o que rola, então, é que são de metal. E pode ser de vários metais diferentes, até mesmo o ouro. Então, essa técnica consiste no seguinte, você tem a linha com a superfície de metal. Aí, o ourives, que é quem trabalha com ouro, aí no ramo da ourivesaria, o joalheiro, você pode falar também, se for uma joia, enfim. Mas ourives, então, ourivesaria é um pouco mais abrangente. Não é só no caso das joias, mas também de outros objetos de metal precioso. Então, o que acontece é que vai ter essa superfície de metal. E essa superfície de metal vai ser dividida em compartimentos, através de finas tiras de metal. E esses compartimentos vão ser preenchidos com o tal do esmalte, que nada mais é do que uma pasta de vidro derretido. E para dar cor nesse vidro derretido, que o vidro é transparente, são usados óxidos metálicos. Então, que podem ter mais diversas cores, e podem ser representações figurativas, então, representando figuras do mundo reconhecível, por exemplo, flores, pode ser uma cena, pode ser um personagem, enfim, as mais diversas representações, ou ainda abstratas. E depois que isso é preenchido, então, com esse vidro derretido e colorido, queima-se essa peça, né, num forno, para que aquilo fique ali no metal. E daí, aquilo pode ser também polido, para ficar ali mais lisinho. E o nome dessa técnica, que vem no francês, tem justamente sua origem nessa compartimentalização aí, desse pequeno espaço, né, desse objeto. Porque, então, cloison, em francês, significa compartimento. Cloisoner, o verbo, é compartimentar. Então, esmalte, cloisoner, em francês, é maire, cloisoner, significa, então, esmalte compartimentado, algo nesse sentido. Mas, geralmente, usa-se nas mais diversas línguas, esse termo em francês. E vocês podem estar se perguntando sobre a origem dessa técnica, que é muito antiga. Então, os primeiros exemplares são da civilização micênica, que é uma civilização grega, né, então, micenas. E os primeiros exemplos, então, são oriundos dessa civilização, e são alguns anéis do século XIII a.C. Mas essa técnica foi muito usada em vários períodos depois disso. Na Idade Média, a gente tem muitos exemplos, os povos germânicos, né, os dígitos bárbaros, usavam muito essa técnica, e isso vai continuar na Idade Média. Na Etie Bizantina, a gente vê muito também dessa técnica, sobretudo entre o século X e XII. E a técnica não se limita ao Ocidente, porque os locais do Oriente, né, na Ásia, também têm exemplos dessa técnica. Então, por exemplo, na China, na dinastia Ming, e na dinastia Qing, a gente tem uns vasos super bonitos da dinastia Ming, por exemplo, os famosos vasos da dinastia Ming. E também no Japão, nos períodos Takugawa e Meiji, principalmente nesses períodos. E no Japão tem também um exemplo muito interessante, que é, então, que no século XIX começou-se a fazer um croissoni sem linhas. Então, o que acontece é que, quando ia fazer a peça, né, fazer esse preenchimento com esmalte, usava-se ali essas tiras de metal para dividir aí esse espaço, mas antes de que se queimar a peça, tirava-se essas tiras. E isso podia acontecer até três vezes seguidas. Então, o que acontece é que a gente vai ter várias cores de esmalte aí, separadas ali dentro, mas sem essas tiras, porque elas foram tiradas antes da queima da peça. E são exemplares aí também belíssimos. Eu, particularmente, gosto muito dessas peças em esmalte croissoni. Eu gosto muito de orivezaria. Então, se vocês quiserem que eu fale aqui no canal mais sobre orivezaria, sobre joias e tal, me avisem, porque é um assunto que me interessa muito. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijinhos e até a próxima!